Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom gente, é bom fazer as pazes com as pessoas, ainda mais quando é família, né? Zilu Camargo, ela voltou às boas com a ex-cunhada dela, Luciele de Camargo. A mãe da Vanessa, que é a Zilu, havia ali se desentendido um pouquinho ali com a irmã do ex-marido. Em maio de 2016, e por conta de Graciele Lacerda, atual noiva do sertanejo Zezé. Depois de algum tempo afastada, as duas se reencontraram no aniversário do caçula, de Luciele e de Nilson. A Zilu foi na festa, e ela foi acompanhada das filhas Vanessa e Camila. Mas ela não pousou em fotos com a ex-cunhada dela, mas está de boa agora entre as duas. Pra quem não se lembra, a briga foi até virtual, e começou quando a Luciele postou uma foto com a Graciele no seu Instagram. As duas se tornaram amigas, e isso irritou a Zilu na época. A irmã de Zezé, então, falou ali algumas indiretas com a Zilu nas redes sociais. Luciele, na época, escreveu em seu Instagram, que ela estava falando assim, não estou falando aqui nem da minha relação nem com uma arroba e nem com a outra arroba, e sim da minha relação com o meu irmão. Sobre o Danilson um dia me trair ou me trocar por outra, eu digo e repito, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu me amo, não sou dona de ninguém. Foi essa uma das alfinetadas das redes sociais. Bom, e que bom, Zilu foi no aniversário do sobrinho, filho da Luciele Camargo, e está tudo bem entre as duas. Só não tiraram fotos juntas. Zezé de Camargo e Graciele Laceda não foram à festa do sobrinho, porque estão passando férias nos Estados Unidos, eles estavam na Disney. Todo mundo sabe, né, gente, que a Zilu e Graciele não dividem o mesmo espaço. Tá aí, gente. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.